Cadê você, Berta? Na rua, se esconde, a esperança aparece O que me restou da noite, eu não me saco, a insegurança A cor, se esconde, a esperança aparece O que me restou da noite, eu não me saco, a insegurança A esperança aparece O que me restou da noite, eu não me saco, a insegurança A esperança aparece O que me restou da noite, eu não me saco, a insegurança A esperança aparece O que me restou da noite, eu não me saco, a insegurança A esperança aparece O que me restou da noite, eu não me saco, a insegurança Não me saco, a insegurança A insegurança